Mas, gente, já estamos caminhando pro nosso final aqui, depois desse momento, lembranças dolorosas do Chicago Bulls, eu vou colocar eu na câmera da verdade pra eu explicar pra Isa, né, porque se ela não viu ainda, ela precisa saber como é que funciona esse momento. E a galera que tá chegando aí, galera, ó, é o seguinte, deixa eu abrir aqui pra ver como é que tá isso aqui, né, porque eu tô só com o monitor, eu tô sofrendo aqui, chorando em posição fetal, porque a entrada de HDMI do meu notebook resolveu dar pau, e eu não contou com outra tela aqui pra ficar vendo a live. Mas vamos lá, ó, a gente, nós temos agora 28 likes, ó lá, não, a gente tem que chegar ali no cinquentinha pra todo mundo ficar feliz. Mas eu quero falar pra vocês, antes de eu explicar a câmera da verdade, compartilha a live, dá o joinha lá, porque, galera, isso ajuda outras pessoas a chegarem nos nossos conteúdos. Porque é muito bagana, inclusive teve a live sobre o Sixers, teve um cara que comentou aqui na hora, eu não me lembro o nick, mas ele falou que ele tinha visto o playbook, o documentário da Netflix, com o Doc Rivers, e aí ele tava pesquisando umas coisas na internet, e apareceu a live do Sixers sobre, e ele pegou justamente na hora que a gente tava falando do Doc Rivers, né, pra poder assistir. Então esse compartilhamento, essa coisa do joinha é muito, muito importante, e é claro, se inscreva no canal aí, porque a gente vai continuar com mais coisas. inclusive, aqui, em primeira mão, Marcilove, eu acertei aí com o Marquinhos, teremos conteúdos do Marquinhos, os drops do Marquinhos virarão quadro no área, tanto no YouTube quanto no IGTV. Pega essa daí. Finalmente você deu um contrato máximo aí pro Marquinhos, né, você tava enrolada essa mobilização, essa free agency aí, né, 163 milhões mesmo? Ele queria os 163 milhões, trade kicker, e ainda trade option, pra ele escolher pra onde ele ia, se eu quisesse trocar. Ele queria muita mordomia ali, então a gente conseguiu na hora fechar ali só nos 163 milhões. Ah, não merece. Ele merece. O Marquinhos é um craque, é o nosso craque. Mas tem uma pergunta, o Marquinhos é obrigado todo dia a dar o bom dia da fazendinha pro Marcílio e falar de baseball com o Marcílio. Tá difícil. Se eu não conseguir fazer o Marquinhos, que é o cara mais na moral de tudo, de todo mundo que eu conheci no basquete, o Marquinhos é o cara mais na moral, se eu não conseguir fazer ele querer conversar comigo sobre baseball, né, se não rolou com o Marquinhos, como não vai rolar, né, velho? Não vai rolar. Eu não sigo sozinho nessa vida aí. Não vai rolar. Mas, Isa, seguinte, câmera da verdade, ó. É uma perguntinha, não vou dizer capciosa, mas uma pergunta complicada, né, que você tem que responder, não vale ficar em cima do muro, tá? Não vale ficar em cima do muro. Ali, ó, você tem que responder, papum, acabou. Você pode justificar a sua resposta, não tem problema. Mas não pode ficar em cima do muro, beleza? E eu já vou te dizer, ó, vocês respondam com cuidado, porque na live do Buzz mexeram com a torcida da Ponte Preta e na live do Brooklyn Nets mexeram com o New Jersey e com a Nova York, assim, na mesma live. Na mesma live. Meu Deus, o pessoal é polêmico aqui, hein? Tome cuidado, porque você vai ser a primeira pessoa na câmera da verdade. Abriremos com você. Eu sou novata e tem que me colocar nessa situação, mas entendo, vamos lá. Porque você foi a novata, você foi o primeiro comentário e tem que ser a primeira câmera da verdade. A gente trata bem essas pessoas que a gente traz aqui, mas vamos lá. Vamos lá, ó. O Denver Nuggets ganhar um título é questão de tempo, mas quanto tempo? Eu acho que é, sim, como eu já lancei a Braba logo no começo, eu acho que é um dos favoritos, é o próximo título, é um, pelo menos, né, um campeão de conferência aí, acho que vem pra brigar, mas pensando na evolução do time, no técnico que tem, é uma questão de tempo e não sou vidente, né, mas eu acho que é um tempo breve aí. Acho que é que o primeiro título do Nuggets, se continuar assim, continuar com o mesmo time, evoluindo, mantendo esse entrosamento, é logo. Foi bom? Foi boa a resposta? Eu achei sua resposta, eu achei sua resposta em si, ali, né, foi política, eu não vou falar em cima do muro, né, foi política, entendeu? Você não falou que não vai, mas também não falou que vai, mas aí vão falar mais e não falou que vai, mas não falou quando, exatamente quando, tudo bem, né, você saiu bem, você saiu bem, você saiu bem, você saiu bem, vou te dar esse crédito, Marci Love, porque eu vou fechar com a Alice, que ela é a melhor amiga do Jamal Murray, né, vamos lá aí, Marci Love, é questão de tempo, mas quanto tempo? É questão de tempo, sim, mas o tempo só vai depender de uma coisa, se o Lakers der brecha pra isso acontecer, porque a gente tá, o Lakers foi campeão, certo, e montou um time pra ser bicampeão, entendeu? Fala bicampeonato, títulos em sequência, né? Então, assim, se o Lebron James assinou o contrato por mais dois anos, entendeu? Então, quer dizer, você pode já, sei lá, de repente fazer uma perspectiva aí de até a próxima tempo sem ser essa que vai começar agora, a outra é o Lakers também entrar como favorito, pelo simples fator do Lebron James que a gente tá cansado de ver acontecendo, entendeu? Então, eu acho que a questão do tempo pro David entrar como favorito de título de NBA e poder realizar essa conquista vai depender aí de um Los Angeles Lakers, tipo, ah, cansei de ganhar título, deixa o próximo aí que se vire aí, vocês que lutem aí pra ganhar o título, porque eu tô de boa aqui. Não tem essa canseinha lei não, meus queridos, não é muito bom de ganhar título não, vira essa boca pra lá, vou bater na madeira aqui, tá não. Alice, best friend do Jamal Murray. E aí, questão de tempo, mas eu quero saber, questão de tempo que eu sei que você vai falar aqui, é, mas eu quero saber quanto. Quanto? Vamos embora, três anos. Três anos. Alice não está. Esse ano, infelizmente, tem a dobradinha do Lakers de novo. No outro ano vai ser um time da Conferência Leste. No terceiro ano, ou seja, 2022, Denver Nuggets. O contrato do Murray vai até 2025, aí que ele é agente livre sem restrições. Eles estão maduros pro título daqui a três anos, com certeza. O Josh Krohn, que o dono, gente, que o dono herdeiro da Walmart, o cara consegue ser rico, legal e bonito, tá? Então é aquele pacotão todo do rico e riquinho, né? Eles estão investindo muito pesado, dando muito sossego a todo mundo. Então eu acredito, aí a gente vai ter um Yoke com 30 anos, ou seja, esses três anos que eu dou é porque o Yoke com 30 anos já é o Mal Murray no top da coisa física e mental com 26. Então é daqui a três anos o título é do Denver Nuggets. Me cobrem. Caramba, hein? Ó! Olha, cravada. Eu vou escrever na parede aqui. Pra todo dia eu olhar e eu lembrar de cobrar, entendeu? É assim. Porque se eu só deixar aqui no, sei lá, que nem eu faço de deixar os boletos no meu e-mail, eu esqueço de pagar. Eu tô escrevendo a parede. E ó, o Ananias, ele tá aqui querendo mexer comigo agora. Ele cansou de mexer em coisa porque ele é torcedor do Bulls? Ele tá aqui, ó. Acho que todas as análises sobre o Lakers estão contaminadas pelo rendimento na bolha. Favorito é. Mas não acho que tenha esse favoritismo tão grande. Não chega na final. Ananias, time que tem Caruso é campeão, meu querido. Meu Deus. Leve isso com você. Time que tem Caruso. Não, Ananias. No dia que o Bulls contratar o Caruso, o Bulls é campeão.